Mais uma vez a Vitória, nutricionista aqui conosco. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Má. Muito obrigada por mais um convite. Seja muito bem-vinda, Vitória. É um prazer estar aqui. Você trabalha em São Paulo, né? Isso, em São Paulo. Quando ela vem aqui pro interior, ela sempre grava conosco. E hoje, você vai preparar pro pessoal um bolo de limão. Má, faremos um bolo de limão sem glúten e sem lactose. Tudo de bom. Papel e caneta na mão pro nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Vitória, e os ingredientes pra essa nossa receita? Vamos lá, Má. Nós vamos usar dois ovos, uma xícara de chá de farinha de castanha, o psyllium, que é uma fibra. Aqui são três colheres de sopa de óleo de coco, um limão, suco de um limão e xilitola. E fermento em toque. E um toque, que eu vou dar um toque com óleo essencial de limão também. Ah, isso aqui é o quê? São óleos essenciais, é o aroma essencial do limão. Não encontra em supermercado. Não encontra em supermercado, também não vai alterar a receita. Quem não tiver, não precisa alterar. Na verdade, é só pra aumentar o valor nutritivo. Ok. Então, vamos lá. Dois ovos. E a gente bate sempre os líquidos primeiro, tá? Então, o limão, dois ovos e o óleo. Aí aqui dá pra bater tanto no liquidificador quanto no fuêzinho. É que eu sou de fazer, de colocar energia e colocar amor na mão mesmo. Tá. Aí é aqui que a gente já tá com ele. Essa quantidade que você passou é pra um bolinho desse tamanho aqui. Desse tamanho. Olha que bonitinho, gente. Uma farinha. É um lanchinho da tarde. É um lanchinho da tarde. Vamos lá. Tá? Aí aqui que a hora que a gente já misturou todos os líquidos, a gente vem com os secos. Tá? Então, colocar a farinha de castanha de caju. Cheirinho bom essa farinha, né? Boa, né? E assim, rico em complexo B, rica em vitamina A, em vitamina E. Então, quem tem deficiência, selênio, magnésio. O bacana das receitas aqui, não só o fato de serem receitas mais saudáveis, menos calóricas, mas são receitas que fazem bem. A gente busca a funcionalidade do alimento, né? Pra eu fazer bem. Não é aquela coisa de você comer e se arrepender. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Tem que comer mesmo. E aí aqui a gente vai colocar o piscílio. O piscílio, Maia, é uma fibra, é um prebiótico. Excelente pro funcionamento intestinal, pra reduzir índice glicêmico. Então, é um bolinho pra quem tem diabetes, hipertensos. Pré-treino também é uma ótima opção. Só na mão. Só na mão, aqui a gente chega na consistência. E aí agora eu vou colocar o xilitol, que também pode ser substituído por eritritol, por algum outro tipo de açúcar, mas um açúcar integrado. E aí o meu segredo é o óleo essencial. Então é o extrato, ele tá em sua concentração. Aqui eu vou usar o de limão, mas tem o de canela, que é muito gostoso. Então são as especiarias, eu vou colocar uma gotinha só. Eu diria que já tá cheirando. Cheirando e agora depois do olhinho, então. Então pra finalizar aqui, só dou mais uma mexidinha e acrescento o fermento. Só mistura. Tá sentindo? Tô sentindo, você aí de casa não tá sentindo, né? É uma pena. Agora a gente só vai colocar na forma. Essa forma aqui, ela é de silicone, então não precisa untar. Se for fazer em casa, o ideal é untar. Untar com o óleo de coco, tá? Certo. E aqui a gente vai, deixa eu vir por aqui. Colocarmos a massa do nosso bolinho. Olha o cheirinho de limão que tá vindo aqui. Muito bom, né? Muito bom, gente. Lembrando da nossa parceria com o Supermercado Estrela, aqui no nosso quadro Comer Bem. Supermercado Estrela, em presente do dente, tem muitas unidades. Você encontra de tudo, ok? Um abraço pro Marcelo e pra toda a equipe do Supermercado Estrela. Pronto, Má. Agora vai pro forno. Nosso bolinho já tá em forma, agora a gente vai levar pro fogo, pro forno, em 45 minutos a 230, 240 gramas. A parte demorada é aqui no forno agora, né? Na verdade, uns 30 minutinhos é suficiente. Fique de olho, mas uns 30 minutinhos... Pra quem tá com vontade vai demorar do mesmo jeito, mas vamos lá. Agora vamos levar pro forno. E aí agora nós vamos pra cobertura, exatamente. Então o bolinho já tá pronto, agora vamos pra cobertura. A cobertura, Má, é água, o xilitol, que é o adoçante, e o whey. Na verdade eu tô usando proteína vegetal, tá? Mas quem quiser pode usar o whey protein também. Mas eu prefiro a proteína vegetal, até porque a gente tá fazendo um bolinho sem lactose. Vamos ver se tá provado. Paulo, mostra aqui o bolinho, ó. Dá um, ó. Gente, vamos lá agora provar. Tá quentinho. Vou passar aqui no... Na caldinha, né? Vamos abrir. Um pedacinho. Tá provado. Maravilhoso. Assim, ótimo pro intestino. Olha, ficou uma massinha bonita, né? Fica lindo, né? Lindo, lindo e gostoso. A gente tá aqui com um cafezinho, pelo amor de Deus, um chazinho, tudo de bom. Tudo de bom. Mais um evento. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, ok? Eu te agradeço.